E aí pessoal, beleza? Meu nome é Carlos e a dúvida de hoje é do Jurandir. Antes de começar esse vídeo, eu pedi pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like, que é muito importante, e compartilha esse vídeo, ok? Vamos lá, gente. O Jurandir informa que ele tá querendo comprar um Xbox 360 pro seu filho, tá? Seu filho tá brincando aí, passar o tempo, se divertindo. Só que a TV dele é uma TV mais antiga, é uma TV de tubo. Ele pergunta o seguinte, eu vou conseguir jogar Xbox na minha TV de tubo? Bom, Jurandir, você vai conseguir sim, tá? O que acontece? O Xbox, ele tem a função também HDMI, tá? Que é o cabo HDMI, que vai te dar uma resolução melhor aí, tá? Uma nitidez melhor, tá? Pra você tá jogando jogos aí com uma qualidade muito boa. Mas existe também a forma de você conseguir jogar os seus jogos do Xbox numa TV de tubo, tá? Que não tem entrada HDMI, mas que ela possua essas entradas aqui, tá? Esse cabo aqui, ele vem junto quando você compra o Xbox, tá? A saída dele pra você tá conectando na TV é esse aqui, tá? O de vídeo, o de áudio e a entrada que você vai conectar no seu Xbox, tá? É bem simples mesmo, ok? Então, ou seja, essa entrada aqui você vai conectar no seu Xbox. Atrás dele tem uma entrada que você vai conseguir conectar esse pino aqui, que é o P2, tá? E você vai conseguir conectar esses cabos aqui diretamente na sua TV, tá? Que é uma TV mais antiga, uma TV de tubo aí. Onde você vai conseguir tá jogando aí, tá? Os jogos normalmente aí do Xbox, tá bom? Bom, a qualidade não vai ficar igual a que você teria de uma televisão mais moderna, tá? Com a entrada HDMI, mas você vai conseguir jogar sim todos os jogos que o Xbox tem pra lhe proporcionar, tá? Normalmente aí na sua TV de tubo, ok? Bom, o vídeo foi esse, tá? Eu espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também que estejam com a mesma. E até o próximo vídeo.